Olha, podia ser uma boa notícia, o que eu trago aqui hoje, podia ser uma boa notícia para nós, que não aguentamos mais ver crianças, bebês, famílias inteiras, civis, morrendo na faixa de Gaza. Nós não vamos ver isso mais por enquanto, pelo menos por enquanto, porque Israel cortou com seus bombardeios toda a comunicação, como você disse, Gabi, de Gaza com o mundo. Então, o massacre não mais vai ser televisionado para alívio de Israel e do presidente Biden, que disse que não acredita nem no número de mortos em Gaza. Era bom, ele que já foi visitar Netanyahu. Seria bom que o Joe Biden fosse à faixa de Gaza ou mesmo até a Cisjordânia, onde está a Heloisa Vilela. Ouvi o outro lado dessa história, porque só houve um. Aliás, hoje, Estados Unidos e Israel votaram contra a trégua pedida por 170 países... E não surpreendem, não é? ... na Assembleia Geral. Nada. E agora, no escuro, sem comunicação, justamente no momento em que as operações militares em Israel aumentam, as bombas aumentam, a violência aumenta. O Itamaraty, parece que, a partir de agora, não tem mais contato com os brasileiros, que são reféns, que não são só os reféns do Hamas, não. Tem os brasileiros, que são reféns de Netanyahu, na faixa de Gaza. Não podem sair de lá. Estão presos lá, ainda ameaçados, com bomba. E eles viveram um momento de muita esperança, quando o avião do Brasil chega no Egito. Viveram aquela expectativa, aquele sonho de... Começaram a ver bomba no quintal, ali de lado, e agora estão na situação... Aliás, CP, só para complementar a sua informação, acabou de sair isso. O número de brasileiros, familiares, que estão à espera de uma repatriação aqui no Brasil, aumentou agora, subiu para 34. Até quarta, a gente tinha 32 pessoas que queriam voltar para o Brasil, agora são 34. E o avião da Presidência da República está no aeroporto do Cairo, no Egito, esperando esses brasileiros, que estão presos por Israel, dentro da faixa de Gaza. Esses brasileiros não são do Hamas, não têm ligação com o Hamas, mas estão presos lá, porque o Netanyahu não deixa sair. É o direito de defesa de Israel. O direito de defesa é jogar bomba nos outros. O direito de defesa é deixar pessoas presas, crianças, civis e brasileiros e gente de outras nacionalidades também. Pois é, eu acho que a ONU devia começar a gritar por sanções contra os abusos desse genocida que é Benjamin Netanyahu. Hoje à tarde, fiz um contato com o embaixador brasileiro na Cisjordânia, na Palestina, o embaixador Alessandro Candeias, perguntando como estava a comunicação com os brasileiros. Logo, por volta de três da tarde, ele respondeu, por volta das oito da noite desta sexta-feira, hoje, duas horas da tarde no Brasil, constatamos a queda na prestação de serviços de comunicação por celular e internet em Gaza. Acabou a comunicação. Mas, ele que é responsável por esse escritório, a gente chama de embaixador, mas ele é responsável pelo escritório de representação diplomática do Brasil em Ramalá. Diz que conseguiu comunicação com brasileiros que estão hospedados em Rafá. segundo o relato dele, não há bombardeios intensos agora à noite, mas os brasileiros aparentemente estão em segurança. É a preocupação do Brasil. É a preocupação do presidente Lula, que está fazendo aniversário hoje. E deram parabéns ao presidente Lula e ele respondeu, não há motivo para festa falando sobre o aniversário enquanto a guerra corre lá no Oriente Médio. E disse, cada vez que vejo uma foto daquelas crianças na faixa de Gaza, eu fico com o coração partido como ser humano. Então, não é motivo para fazer festa, disse o presidente Lula. Eu também estou me sentindo um tanto assim. Ah, o menor motivo mesmo. Eu não consigo achar muita graça nas coisas, porque as coisas estão muito tristes nesse mundo. E cada vez pior, não é, Chico? Cada dia que passa parece que está piorando. Hoje à tarde, pipocaram relatos e vídeos vindo de Gaza, mas as pessoas falando no sentido de que, olha, essa pode ser minha última comunicação com vocês. Quase um recado desesperado para a humanidade, falando direto da humanidade. E aí, vai ficar por isso mesmo? e o Netanyahu cobra o direito de defesa. Mas direito de se defender, que todo país tem, que toda comunidade tem, é o direito de atacar o outro. E, afinal, os civis que estão na faixa de Gaza não têm direito de se defender, não têm direito de se defender das arbitrariedades, dos abusos do Exército de Israel e de Netanyahu. eu fiquei sabendo que cresceu, aumentou o número de israelenses que rejeitam a invasão de Gaza. Aumentou muito. Aqui no Brasil, a comunidade tem, por exemplo, uma página que é Judeus para a Democracia que o tempo inteiro eles publicam não em meu nome, não em meu nome, massacre, mas não em meu nome. Porque é muito grave, não é, Chico? É muito grave. Tem o direito de se defender, mas os civis têm que ter o direito de se defender e condições de se defender desse abuso, desse genocídio, desse cara que se julga o novo Messias. Os judeus acreditam que o Messias vai voltar na região no final dos tempos. Será que ele acha que ele é o Messias no final dos tempos, o Netanyahu? Porque ontem ele disse com todas as letras eu sou a luz, nós somos a luz. E eles? Eles quem? o Hamas, os palestinos todos, eles são as trevas. Olha, só se for a luz que traz o desespero, a luz das bombas explodindo sobre crianças, sobre civis, todas as noites, como está acontecendo agora, agora mesmo, na Faixa de Gaza. Não.